O furacão Beryl ficou ainda mais potente e foi elevado na segunda-feira à noite a categoria 5 depois de passar por várias ilhas do sudeste do Caribe, onde provocou fortes chuvas e ventos devastadores. Beryl é agora a tempestade de categoria 5 registrada mais cedo no Atlântico e um furacão potencialmente catastrófico, com ventos máximos sustentados de 260 km por hora. As informações são do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Algumas horas antes, a ilha Cariacou, em Granada, recebeu o impacto direto do Muro do Olho do Furacão. Ilhas próximas, como São Vicente e Granadinas, também registraram ventos catastróficos e tempestades ciclônicas potencialmente fatais. Em Barbados, as autoridades pediram que a população não saia de casa. Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Granada, estão em alerta por furacão, enquanto Martinica, Dominica e Trinidad advertem para uma tempestade tropical. Uma reunião do bloco regional caribenho Caricom, prevista para Granada nesta semana, foi adiada devido à passagem do furacão. Segundo os especialistas, uma tempestade tão poderosa no início da temporada de furacões, que vai do início de junho ao final de novembro no Atlântico, é extremamente rara. De acordo com o previsto, Beryl continuará sua trajetória na terça-feira no estado mexicano de Quintana Roo, onde estão localizados os balneários de Cancun e Riviera Maya. Abertura 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 Abertura